Dá pé, dá pé, dá pé. Esse é K, guys. Consegue? Tá, tá. Vamos voltar aqui. Vou colocar a cabecinha. Faz jungle? Não tenho. Posso molar areia pra brincar, mas não tenho. Changa, changa, dá o B. Vou fazer liga, então. Vou fazer liga. Matei. Matei em cima da areia. Calma, vou picar base, vou picar base. Mogu, dob, linha. Base mutual. Mercado, Mercado, Mercado. Tá uma facada, caralho! Já ganhei. Fiz flash base, Zeb. Tchau, tchau.